Música Grande abraço a você ligado aqui no Papo de Esporte desta terça-feira depois da decisão do Campeonato Sul-Batogrossense Tudo bem, Sr. Thiago? Está muita chuva na cidade? Tudo bem, Sr. Tudo bem, graças a Deus Acabou? Acabou, Thiago Puxa, acabou o campeonato Que pena Só três meses só, rapidão É verdade E agora? Vamos embora para casa, né? Quem dera, né? Tem mais nove meses pela frente Muita competição Tem muita coisa pela frente Que chuva, hein? Desde domingo o senhor foi para... Eu acho que o pé frio, Sr. Não, a sorte nós chegamos em casa Primeiro, quando eu cheguei em casa, começou o Toró É verdade Pegamos uma chuva antes da final Tivemos até problema no ator de energia ao lado do estádio Aí, sábado não choveu, né? Sábado não Na Moreninha não choveu, não tenho lembrança, não choveu Mas aí, domingo, segunda, terça O Nataliano avisou que ia chover? A Jaqueline Brasil disse que ia Ia Ela falou, ia chover Mas realmente nós tivemos até alguma sorte Porque assim que eu desembarquei em casa Não, realmente foi um pé d'água Foi um pé d'água E trovões e tudo, né? É verdade Mas já tinha chovido antes em Campo Grande, né? A gente chegou aqui e estava molhado Pelo menos uma só estava molhada Era aquela chuva, né? Aí foi geral e continua geral aqui Na capital Suma do Grossense Mas tudo bem, tudo tranquilo Graças a Deus Graças a Deus, tudo tranquilo Milde bom Antes de falar da grande decisão do Campeonato Suma do Grossense Um amigo internauta que está ligado aqui na Rádio Esporte MS No site, quero agradecer a audiência, né? Todo o Campeonato Suma do Grossense Amanhã nós vamos soltar a seleção, viu Tiago? Correto Clésio Gomes está preparando uma arte muito legal, muito bonita com certeza E amanhã, nesta quarta-feira, cedinho, a gente vai estar divulgando a seleção do Campeonato Suma do Grossense Feito aqui por jornalista, amigos, treinadores e alguns convidados aqui do site Esporte MS Antes vamos falar, para parabenizar o time da ABB de vôlei, né? Teve a Taça Tiradense Foi campeão A ABB feminino campeão E o time do Macarim, né? No masculino Parabéns aí pela conquista desse título Parabéns à madrugada por mais um trabalho realizado aí no vôleibol de Mato Grosso do Sul O que mais? Mas tem calendário, hein? O tal do vôlei tem calendário o tempo inteiro Não, nós não tivemos a Taça SBT por conta do feriado, né? Foi, a rodada não aconteceu Verdade, verdade Vai ter quarta-feira, nesta quarta-feira tem rodada A gente vai estar acompanhando aí os jogos Eu estava esquecendo aí, já ia falar do Estadual, mas lembrei Queria parabenizar o time das Moreninhas A feminina, corre Que joga, inclusive, nesta quinta-feira, embarca amanhã pela manhã para São Paulo Vai jogar no estádio Oswaldo Luiz Não é Oswaldo Luiz, não Oswaldo Santos, não sei daqui ontem, né? Duarte, Oswaldo Duarte Oswaldo Duarte, mais conhecido como Canindé Exatamente Joga contra a Portuguesa Mas venceu no último sábado aqui em Campo Grande Contra a emissão da Rádio Esporte Messi O time do Atlético Mineiro E deu uma sonhada, né, Thiago? Não, com certeza Foi um jogo interessante O time jogou bem Bia, para mim, a melhor em campo Número 5 das Moreninhas A goleira Mirella também foi muito bem Encarou o Atlético Mineiro de igual para igual Embora o Atlético tenha a melhor preparo físico Uma melhor preparação Que é inquestionável Mas o time das Moreninhas se superou Venceu a partida Num dia de arbitragem horrível Do Renan Novaes em Sabral Ele, né? Os bandeiras O Marcos do Santos Brito e a Daiane Muito bem Mas o Renan Porque a pior parte do arbitragem É quando você não tem o mesmo critério E ele marcava algumas faltas Deixava de marcar outras Para mim, não marcou um pente para a Moreninha Quando estava 0x0 E depois não marcou um pente para o Atlético Quando estava 1x0 para as Moreninhas O PC que O Paulo César Freitas O PC Freitas Que era o observador da CBF Estava lá, acompanhou Mas realmente arbitragem do Renan ruim Mas uma bela atuação De todas as Moreninhas Com todas as dificuldades O Carlinhos começou do 0 um trabalho Foi tão legal Poderia ter sido 2x2, 3x2, 3x3 Para qualquer lado A Moreninha jogou Dentro da sua possibilidade O Atlético Mineiro Já não vinha bem A gente não esperava um grande futebol Tanto que a Moreninhas encarou O Atlético Mineiro O bicho papão do grupo É Palmeiras e Grêmio Inclusavelmente Palmeiras inclusive ganhou O confronto direto com o Grêmio 2x0 E agora A Portuguesa que ganhou Do Toledo no fim de semana Recebe A Moreninhas Moreninhas Para seguir sonhando Com chance de classificação Pelo menos tem que empatar A gente sabe Que a diferença do saldo É muito grande Mas pelo menos tem que empatar Pelo menos 3 ou 4 novidades O técnico Carlinhos Brinquinho O Carlos Tem aí na sua disposição Acertado com a Tainara Maísa e Bruninha São 3 jogadoras Que vêm dessa Universidade da capital E eu vi no BID Antes de gravar o programa O registro da Elane Eliane Que também É um reforço bom Porque é uma experiente jogadora Já jogou em vários times Aqui da capital E ela está Está escrita No BID Da CBF Então De repente Ela pode ser utilizada Não vai contar com a Biscoito Ela terá o jeito Que ela não pode viajar Já disse na Rádio Esporte Mestre Que ela não tem como Ela viajar Vamos torcer O time de repente Consiga um bom resultado E no dia 1º Convidar você Já amigo do internauta Já para estar No estádio Já que está luz Para acompanhar O jogo das Morelinhas Contra o Toledo Contra a missão Aqui da Rádio Esporte Mestre É uma quarta-feira Feriado Verdade Então está aí As novidades Então das Morelinhas Que embarcam Já nesta Quarta-feira de madrugada Para São Paulo Muito bem Vamos falar da festa Antes de falar da notícia triste Vamos falar da festa Festinha Festaça Da torcida De Rio Brilhante Parabéns Um jogo realmente Muito bom Eu coloquei Ontem estava até No programa da Eva Regina No Giro do Esporte Eu falei Thiago Para mim Um dos 5 melhores jogos Do campeonato 4 e meio Porque tem aquele meio Que sempre tem falado Do novo com o operário Do novo com o operário Mas Pelo menos 5 bons jogos Do campeonato estadual As duas finais Foram boas Foram né Com certeza Com certeza Acho que O Águia Negra Foi superior Porque foi objetivo O título É incontestável A campanha Irretocável Curiosamente Os 3 títulos Que o Águia Conquistou Os 3 em casa Os 3 Nenhum dos 3 ganhou O jogo decisivo Em 2007 Perdeu do Senna 3x1 Tinha vantagem Tinha vantagem Tinha ganho aqui no Morena 3x1 Certo Em 2012 Com o Naviranense Empatou 0x0 Inclusive com a cabeçada Do goleiro Washington Nos acréscimos lá Que o Cícero defendeu Verdade E dessa vez Um novo drama A derrota por 1x0 Numa falha do goleiro Felipe Me parecia o tempo Primeiro a festa Em contestar 4.500 torcedores Quase 600 Vamos arredondar Espetacular Verdade Parabenizar todo mundo Que participou da festa O torcedor Que foi para apoiar Não tivemos nenhuma confusão Dentro do estádio Ao redor do estádio Também nenhuma confusão Tranquilidade absoluta Houve um registro Apenas de reclamação Que o ônibus do Aquidão Anense Teria sido Inclusive Jogado fezes No ônibus do Aquidão Anense Depois da refeição Eles estavam fazendo a refeição Em determinado local E quando retornaram ao ônibus Estava o ônibus sujo Nesse sentido Não tem imagem De qualquer maneira Lamentava A gente lamenta muito Esse ponto Mas no entorno do estádio Espetacular Filas e mais filas Parabenizar a prefeitura Que deu a imprensa Junto com as associações Esportivas Total apoio Porque nós tivemos O problema da falta de energia Duas horas antes de começar o jogo O presidente Lê Vidal Também dando suporte Providenciar o gerador Para toda a jornada esportiva nossa Da TV Pantanal MS Também do Tempo RB Se eu não estou enganado Tempo RB Tempo em Rio Brilhante Rio Brilhante A luz foi voltar no fim Quase no fim do jogo Inclusive Parabenizar Ao Águia Negra Pela campanha Ao Águia da Uanense Também pela campanha Antes de falar Dos dois times em campo Quero registrar A excelente arbitragem Do Marcos Matheus Pereira Verdade Dos dois assistentes Que foram Eduardo e a Daiane Verdade E abriu um parênteses Severo Porque a gente Cobra tanto A sequência De jogadores do estado Que não jogam O campeonato amador É bem verdade Que tem muito hábito Que apita as competições amadoras Mas os da CBF Vão continuar trabalhando Na Série B Na Série C Na Série D Na Série A No VAR Nós temos agora O Paulo Salmaz e a Daiane Que vão participar do VAR E a dificuldade Que os atletas Têm Sendo Entre aspas Profissionais Pensa do lado Dos árbitros Que não são profissionais Então tem que tirar o chapéu Porque arbitragem Do Mato Grosso do Sul Tudo bem Tem um equívoco aqui Outro ali Mas é um ponto alto Dentro de todas as dificuldades Que nós temos E o Marcos Matheus Pereira Inclusive antes do jogo Tem uma foto registrada Inclusive antes do jogo Ele veio me cumprimentar Parabenizar a nossa equipe Pela conduta do nosso trabalho Na análise Das partidas Da arbitragem Da imparcialidade Fez questão de dizer Que nós estamos sendo imparciais Verdade Como critiquei há pouco o Renan Sim, sim E estou elogiando o Matheus Assim como fiz com o Volcó Pela amizade que a gente tem Com o pessoal O respeito também Que eles têm por nós O Marcos Matheus perguntou E aí como é que foi Era meia noite e pouco Que ele perguntou E eu vi só no outro dia de manhã Como é que foi o nosso trabalho Aí eu falei aqui Olha Perfeito Trabalho legal Ficamos na dúvida Sobre a questão Do primeiro lance Se o Felipe saiu errado ou não E no outro lance O lance da expulsão Do Salomão Com o Jefferson Gibran E eu falei para ele Olha Eu não vi Porque eu estava encoberto Porque era o ângulo cego Para nós Correto O cego do estádio O Ricardo estava lá no local Na região onde aconteceu a falta Falou que foi o Fabiano Que foi Isso Envolveu na confusão Mas de repente o Salomão Também pode ter se Xingado o Gibran e vice-versa Então aí ele pegou E expulsou os dois Expulsou os dois Aí tudo bem Só que ninguém reclamou na verdade Ninguém reclamou E aí acalmou também os negros Exatamente Passou longe da arbitragem Os dois jogos O campeão Falando do jogo Primeiro tempo a Guia Negra Achei um pouco superior Certo Inclusive o Diego Com defesas importantes Com certeza O Felipe Achei um pouco inseguro O goleiro do Águia Negra Tanto que falou Acabou falando no gol Teve esse primeiro lance Está dúvida do pênalti ou não O segundo tempo O gol saiu muito cedo Aos dois minutos E aí Severo Até o Mauro Marino falou O Aquidão Anense realmente No somatório dos dois jogos Teve mais posse Certo Só que aquilo que a gente Falou no programa passado O Águia sabe o que fazer Com a bola O Aquidão Anense não soube Então Teve a bola todo o tempo Todo o tempo ali Mas em nenhum momento Você falou Felipe Na trave Verdade Em cima da linha Muita bola aérea É óbvio Severo Que poderia ser o segundo gol Claro que poderia Porque a bola Ficou rondando ali Muito tempo O Águia Negra não jogou bem Principalmente no segundo tempo Fugiu da sua característica O Casca Falou Muita bola longa O Pedro fez uma falta monstra E faz uma falta mesmo Pela capacidade que ele tem O Águia Negra não conseguiu Reter a bola Não conseguiu trabalhar com a bola Jogava muito pelos lados E como você cansou de falar Durante toda a transmissão Cozinhou o jogo O quanto pôde Verdade Tive a impressão Que o Águia Negra Foi um compromisso protocolar Olha eu tenho que vir Para confirmar que eu vou ser campeão Verdade Não estava assim Com aquela gana De jogos anteriores E até porque conhecia o adversário Sabia que o adversário também Não tinha o potencial todo De chegar batendo Que também não ia mudar A característica também Exatamente Vamos ver como é que eles vão entrar Tanto que acho que nos 20 minutos finais Que ele pôs o Elisson e o Aguinaldo Manteve o Elisson e o Aguinaldo Verdade Ele nunca fez no campeonato Nunca fez Nós falamos isso O tempo todo Toda a competição Ele trocava seis por meia dúzia Exatamente Foi aqui no Moreno Contra o Cooperário Foi aqui no Moreno Contra o Comercial Foi no primeiro jogo lá No primeiro jogo lá E agora Quando ele quis colocar os dois Em que pé Lógico O Elisson Santana é canhoto Sim E o Aguinaldo Desce lá de cá Seria correto E você justiza também Que o Gibran não ficou cinco minutos em campo Ah verdade E aí é uma irresponsabilidade monstra Ele colocou o Elisson O Gibran na sequência Para ter um homem mais Dentro da área Trabalhar Essa bola De repente Num rebote Uma bola aérea E o Gibran acabou infantilmente sendo expulso Mas é o que você falou Nós dissemos que ele teria que ter Esse plano B Acabou acontecendo Nos 20 minutos finais Mas Tirando aquele lance do Aguinaldo Um pouco depois do gol Que o Felipe fez uma grande defesa Mais nada A bola rondou É verdade Rondou para lá Para cá Para lá Para cá Aquele abafo Poderia o Felipe falhar de novo Um zagueiro falhar Um cara acertou um chute na gaveta Ou numa bola aérea Mas de fato O Aguia soube sofrer Sim E aí Você Foi felicíssimo Vai passando o jogo Vai catimbando Vai cozinhando A mão do treinador Jogadores experientes Verdade O russo O russo Dominou o jogo como quis Até o adversário Porque teve uma briga lá Ele que chamou Foi até interessante Pela primeira vez Olha Já viu muita coisa Mas dessa vez Ele chamou os dois jogadores Que estavam brigando O Mário Lúcio E Acho que Foi o Aguinaldo É Mário Lúcio e o Aguinaldo Vem cá Vocês dois Vamos fazer as pazes aqui Ele chamou o ar Remediou toda a situação Senhor do campo O russo Impressionante Que volante o russo É um volante Eu costumo dizer É o tipo do volante Que está caindo em desuso Está morrendo esse tipo de volante Sim Mas na função dele O Severo Inquestionável Foi o dono do meio campo E o Aguia Negra Levou em banho-maria Vamos dizer assim Até o final Poderia sair? Poderia Ficou aquela sensação? Aquela angústia Teve o Fogos Acho que 5 minutos antes Que alguém se precipitou Verdade Não avisaram o garoto Não avisaram o garoto Acho que eles programaram 45 minutos Sei o que ele fez? Vou falar o que ele fez Ele falou assim Quando o Marcos Matheus apitou Ele colocou 45 minutos Para a automática E foi assistir o jogo Isso Não é possível Não é possível E aí quando deu 45 minutos Os Fogos se estouraram lá E só para fazer justiça Nos 10 minutos finais Ficou quieta A torcida respeitou Exatamente Nos 10 minutos finais Entre os 40 e os 50 Porque tivemos 5 a mais O Águia Negra Saiu cara a cara Pelo menos 4 vezes E não quis Ir para dentro Jogadores valorizaram A porta de bola Foram pular Catimbando Até o William Que tinha entrado Com gás Teve uma chance Sim Poderia ter batido Poderia ter concluído Não quis concluir Foi lá para o nele fundo Segurou Prendeu Então Tem essa falsa impressão Nossa O Aquidão Anense mandou no jogo Porque teve a bola Mas não foi bem assim Eu acho que o Aquidão Anense Teve o domínio da bola E o Águia Negra Controlou o jogo Do jeito Que quis Não precisava sofrer Tanto assim Até o Elia falou Não precisava Mas acho que inquestionável O título Merecidíssimo E o senhor João Garcia Também foi muito feliz Também ao falar no microfone Da Rádio Esporte Mestre Sobre a questão Do trabalho Que foi desenvolvido Da pontuação Que perdeu E que realmente O título está em boas mãos E que o time dele Inclusive será mantido Foi a frase Que realmente Marcou legal Que realmente O time vai ser mantido Para ser trabalhado Para que o ano que vem Possa também conseguir Melhorias também No estádio Norusca Arena Norusca Merece jogar lá A Copa do Brasil A Série D Não tem porque vir Para Campo Grande Ou ir para Corumbá Não tem A cidade merece Ver o time jogar Numa competição nacional Isso não aconteceu Em 2012 Não aconteceu em 2012 Mas agora A gente tem Convicção De realmente O time vai jogar em casa Que é uma cidade Que merece Sem dúvida nenhuma O trabalho é feito Para isso Então tem que ser valorizado Já que em outras cidades Pelo Brasil A Copa do Brasil Acontece em cada estádio Sim Porque lógico Precisa melhorar Precisa dar uma melhoradinha Tomara que não chova muito Em janeiro ano que vem Tem essa questão também O gramado já melhorou Está melhorando ano a ano O gramado do Noroeste Se ele quer De repente trocar o gramado Que ele especificou A questão do gramado Já semana que vem Já começa Já tira o gramado Já consiga Um patrocínio especial Uma antecipação De alguma coisa Para já plantar E já ir cuidando Sem dúvida nenhuma Porque não vai ter Futebol profissional mesmo Na região Tudo indica que o Sub-19 O Mauro Marino Falou que não está confirmado Tudo indica que não vai disputar Se o Edu que for jogar Jogue lá em Anastácio No Campino Tem um estádiozinho Dá para jogar lá Sem problema Correto? O Rosaldão, né? Rosaldão Então acho que Está na hora Realmente de Fazer aquela melhoria Melhoria na arquibancada Colocar também ali Uma arquibancada Se não ser Daquelas arquibancadas De cimento Mas uma arquibancada móvel Mas que seja bem feita Até porque vai ter que arrumar Iluminação Iluminação, verdade Com a Copa do Brasil Jogou à noite Até para a Série D Se o Aquino Anense Quiser jogar Embora o fator Climático Possa fazer diferença Na Série D, né? Sim O adversário que vem aqui Vai sofrer com o calor Com certeza Mas se eles tiverem a intenção De jogar às 18 Ou às 19 horas Inclusive o Aquino Anense Tem a vocação De jogar às 19 horas Certo Quando joga no meio de semana E você foi felicito também Nós tivemos acho que 80 jogos no campeonato Muitos jogos ruins A gente criticou bastante Nós fizemos, sei lá 30, 40 jogos do campeonato Quase metade do campeonato A gente acompanhou Porque são Quatro times na capital Fizemos muitos jogos Jogou todos Todos os jogos Passaram por nós Por nós As duas finais Salvaram realmente O que prova Que as duas melhores equipes Chegaram Fica sempre o torcedor Ah, se tal coisa Tivesse acontecido Se tal coisa Tivesse acontecido É importante Valorizar os dois trabalhos O Aquino Anense Teve um problema O ano inteiro Que foi a conclusão Sim Não foi? Foi Até acho que na final Criou menos Contra o operário comercial Criou oportunidades Verdade E não soube concluir Nas finais Criou menos Muito Por capacidade do Aguia Negra Que também soube Melhor defesa do campeonato Com certeza Aliás, as duas melhores Defesas do campeonato E o time do Aguia Negra Jogou o Herbert No lugar do Jonathan Isso, do Jonathan Não sentiu nada Não, tranquilão Tranquilão mesmo Acho que o único Que estava mais nervoso Até ele falou Depois do jogo Assumiu a falha Foi o Felipe Que já tinha falhado Em 2000 Você tentou até Quebrar o galho dele Com o Baiano Baiano Do Aquino Anense Naquela oportunidade Estava no cem Uma falta Você que estava Narrando o jogo Uma falta Até de longe A bola quicou Na frente do Felipe E desviou E entrou Mas Isso é coisa Coisa de goleiro Sim E depois Ele fez uma defesa Maravilhosa Do Aguinaldo Salvando o Aguia Negra Severo Dispulta Sempre Você tem uma folha em dia Patrocinador Apoio da Prefeitura Patrocinadores que apoiam A Prefeitura Credibilidade do Ilê Vidal E agora você vai ter Eu vou jogar baixo No resto 700 mil reais De cota De cota Do próximo ano O Aguia Negra Tem tudo para Mantendo a base E deve manter Porque sempre tem essa vocação Tanto que do ano passado Para esse ano Vários jogadores Continuaram Não sei se vai ser possível Segurar o Casca Mas se conseguisse Apresenta o projeto Para o Casca Olha Casca Nosso projeto é esse Nós não queremos subir Para a série Esse ano que vem Mas nós vamos brigar Pelo título Para valer Dois, três anos Chegar a final Está na série D Correto? Com certeza Dois, três anos Disputando bem a série D Com esse suporte Da Copa do Brasil Financeira E com esses patrocinadores É possível sim Montar uma estrutura Que dê minimamente Para brigar O novo operário Ano passado Chegou um time de fora Quase chega Numa fase seguinte Caiu nos acréscimos Então eu vejo que hoje O Aguia Negro É uma esperança Que bom Só não pode ser igual O operário Que teve um ano Para se preparar Desfez tudo Do campeonato estadual Para a série D Não sabe para onde vai Para onde vem Com quem que vai Com quem que vem O Aguia Negra Tem essa vocação E esse norte O Lê Vidal Eu já falei em outros programas Ele tem um norte Onde ele quer chegar E o legal Que o time do Aguia Negra Não tem dívida nenhuma Exatamente E tem esse norte De repente De poder trabalhar Com as perspectivas De ter de repente Lá para outubro Novembro De repente uma antecipação Para fazer Para começar a montar um time E o Aguia Negra Tem uma tendência Sempre de trazer Para não dizer que não tem dívida nenhuma Tem acordos que inclusive São cumpridos Pelo Aguia Negra De anos anteriores Inclusive ano passado Não sei se você lembra Ele falou Preciso chegar na Copa do Brasil Sim Que daí eu Dá uma respirada Estou tranquilo Aconteceu este ano Aconteceu este ano Então o Aguia Negra Tem essa responsabilidade Que está seus compromissos A gente de repente Fala pouco Até porque a gente De repente não acompanha Se a gente acompanha Um pouquinho mais Lá em Ribeirante Poderia falar Mas o Aguia Negra Teve o Careca no Corinthians Sim E teve um cara Que passou por aqui Quando jogou contra o Bragantino Que é aquele Meio campista Alex Mineiro Correto Que chegou no Corinthians também Alã Mineiro Alã Mineiro Alã Mineiro Alã Mineiro Alã Mineiro Atlético Paranaense Corinthians Passou pelo Quiche Piracicap Se não estou enganado Também Interior de São Paulo Estava no Atlético No Vila Nova Se não estou enganado E agora E agora Com esse trabalho Sentar e planejar De repente o Casca ficar O Virgílio conhece também De futebol Sabe Então Hora de fazer contato É agora Sem dúvida Olha Queremos vocês aqui A partir de outubro Primeiro novembro Novembro Dezembro Aí vai ter aquela O Natal No Novo Vocês vão para a sua casa Volta No dia 1º de janeiro Para a gente fazer um trabalho legal Vai saber com quem vai jogar Certinho Eu acho que é por aí É planejamento Porque a estrutura tem Tem um estádio próprio Um gramado impecável Você viu os vestiários Os vestiários O Águia Negra investe Em estrutura Mesmo com as suas limitações A limitação do futebol Do somatório A gente sabe Então, Severo Vejo uma pontinha de esperança No Águia Negra E a gente torce Para que o Sr. João Garcia Tenha parceiros Para fazer a mesma coisa Mesma coisa Aproveite agora Vê com o município Vá até os nossos deputados Sim Os senadores Verba carimbada Para fazer Arrumar o estádio Deveria continuar com o Sub-19 Para não abortar esse projeto Porque é investimento Está na tempo ainda Tem até 30 agora Sim, exatamente Tem uma semana, Sr. João Tem uma semana Para, de repente Vamos repensar Fazer o Sub-19 Tem garotos aí na cidade Para jogar Para manter Não vai fazer Que nem, por exemplo Fez o estádio lá De Rio Verde Que recebeu a verba E o estádio está lá Abandonado Até agora, né Desde 2010 Essa reforma e nada Gastaram o dinheiro Uma década Gastaram o dinheiro lá Fazendo a reforma E o cimento está lá Sim Então, o João não Tem a perspectiva De realmente jogar a competição Não é só Não, não vamos só arrumar Não Tem competição pela frente E aí a torcida Com certeza Vai abraçar a causa Tem aí as emissoras Que apoiam, né Sim Web Garotinho O Antônio Rocha Com a sua equipe Com a Indy FM Com a Indy FM São três emissoras Que estão apoiando Estão em cima Acompanhando tudo O que está acontecendo aí Com certeza Hora de união Em aqui da Uana Sem dúvida nenhuma Para encerrar O Papo de Esporte Duas notícias tristes, né Primeiro a questão Da morte do Renan Que acabou pegando Todo mundo de surpresa Infelizmente aconteceu Esse acidente Essa fatalidade aí Na cidade de Rio Brilhante A gente acaba Sozinho, né Caiu da moto Caiu da moto E infelizmente Acabou tendo Essa notícia triste aí Mas que Deus possa confortar O coração aí De todos os torcedores E dos amigos Do Renan aí Na cidade de Rio Brilhante Tá certo, Jair? Sim, sem dúvida E a notícia triste É a questão do operário, né Pois é Nós estamos tristes Realmente Não sabemos o que fazer Qual é o nosso norte Se também nós Da Rádio Esporte Mestre Vamos ou não Contramitir ou não A gente fica na dúvida Se o operário Vem ou não Para o Campeonato Brasileiro Da Série D 2012 O Paulo Miller Então gerente de futebol Do Sene Que hoje está Na União de Rondonópolis O preparador Físico de União de Rondonópolis Ele contratou um time inteiro Contratou técnico por último Certo Que foi o Veloso Depois passou o Eder Taques Ele foi interino Ele, Paulo Miller Entre o Veloso e o Taques Entre o Taques e o Walter Ferreira Naquele ano Não foi a lugar nenhum O Sene Não existe Você trazer um time E depois o técnico O trabalho tem que ser conjunto E também não existe Trazer todo mundo Que o técnico quer Igual aconteceu Com o trabalho do Arius Com certeza Nem um extremo Nem outro Como diz minha avó Tem que temperar Tem que colocar tempero No time Tempero Não pode ser gelado Tem que pegar muito fogo Severo Tem 12 jogadores É preocupante O técnico não conhece Qualquer técnico Ninguém o técnico conhece Tem 12 Juninho Pavi Estão treinando Júlio César Treinando o que? Não sei Com quem? Com que objetivo? Dá coletivo? Nem coletivo dá Gilberto Santos inclusive Que poderia ser um pilar Porque ele é treinador Era do sub-19 Sim Comunicou no sábado Antes da nossa jornada começar Que ele se desligou do operário Até vamos buscar mais informações A respeito disso Talvez indicando que o Aria-Portugal Realmente não continue Na diretoria do operário O operário está se desfacelando Nessa parte Verdade Da diretoria Todo o elogio que eu fiz Em relação ao cumprimento Dos seus compromissos Incontestável Mas Contratar jogador Sim Tem um treinador Severo Você tem que ter Primeiro a ideia de jogo Que você quer para o seu time E que peças você vai entregar Não é qualquer técnico Que vai chegar Abraçar uma causa Porque Sabe a história da Moreninha? Sim Quando Quiseram correr atrás do Nando Depois de um hiato Verdade É Ah é um desafio Porque o operário é o maior do estado Beleza Quem que vai pôr o seu O seu na reta Com um time que a gente não sabe quem é Sem tempo para treinar E com a probabilidade De tomar tinta de todo mundo Verdade Para se queimar por um mês Com certeza Não dá né É Só uma competição curta Na primeira fase né Então É uma irresponsabilidade São seis semanas Lembra que eu disse Não adianta mandar o Arilson Por mandar E não tem o nome Verdade E isso já faz o que? Um mês Que o operário caiu Verdade Mandou o Arilson embora O Arilson não ficaria Mas não conseguiu chegar Num nome Já passaram quantos nomes Pelo operário Ninguém quer vir Esse é o ponto Ah a questão é financeira Ou não é É porque tem muito bochicho Sim De concreto nada A única coisa concreta É que foi feita uma consulta Ao Águia Negra Ao Casca A alguns jogadores Mas não existe Ter doze atletas Treinando Sem treinador Verdade Fica aí portanto Será que eu O Anderson Ramos Tem o curso de treinador né Poderia De repente Mas tem que ter Curso CBF CBF tem Tem que ter né CBF Tem que ter E a gente tem que Parabenizar Tá de manchete No site SportVest Você pode olhar Divulguei também No futebol no canal O Júlio César Sim Trabalhando Olha lá Se aprofundando Se aprofundando né Buscando aí Ter conhecimento Tá enturmado Tá abrindo as portas Porque é um papo Desse aí Numa reunião dessa aí Que de repente Preciso de um auxiliar É Vou dar o seu telefone aqui Sim Ô Júlio Vem aqui Você vai ser meu auxiliar Ô garoto Vem cá garoto Vem cá Quer começar comigo O único ponto De repente ele pode Abrir as portas Olha o professor Como ele tava no novo Como auxiliar do PA Se eu precisar de algum Terceiro auxiliar Eu gostaria de ver o trabalho Do senhor Posso? Claro cara Chama lá Sei lá Luxemburgo Tá lá Fernando Diniz Tá lá Né Sem dúvida E ele tá ali né Sem dúvida É como você Quando você quer começar Numa rádio Você fica lá puxando fio Exatamente Hoje não é mais fio Hoje não é mais fio A gente tenta puxar a internet Você fica ali Você tá enturmado Vamos ver se você tem time Pra isso mesmo Então beleza Ele só tem que ter foco É o único ponto que eu digo É que ele tem que ter foco Porque ele tem um cargo público Ele é presidente do Náutico Sim Ele treina o Náutico Ele quer ser treinador Ele só tem que Porque Já diria Gabriel Dodzak Nenhum vento ajuda Quem não sabe Pra onde quer ir Então Depois dessa Igual disse pro Gilberto Santos Digo pro Júlio César Ele tem total capacidade Tá certinho de buscar Então invista Júlio Pague o preço É o que nós cobramos Dos nossos treinadores Forte abraço galera Futebol é a nossa paixão Quarta-feira Quarta-feira tem Copa do Brasil Corinthians e Chapecoense Quinta-feira tem Melgar e Palmeiras Copa Libertadores Aqui na Rádio Esporte Mestre E final de semana Começa o Brasileirão Vamos dar só uma semana De folga pra nós Mas quarta-feira Vamos estar Nas Moreninhas Pra Moreninhas e Toledo Tá certo? Fica conosco Forte abraço Obrigado pela sua audiência E Parabéns ao Águia Negra Tricampeão estadual Tem o Tá o símbolo dele aí Faz horas já O símbolo do Águia Negra Parabéns Dá uma partilha pra nós aí Se você não gostou Você manda pros amigos Ah só um detalhe Se você não gostou Vamos ver pros amigos Eu avisei tá Avisei em janeiro Que o Águia Negra É ser campeão Ganhei o bolão Da Rádio Esporte Mestre Um abraço E aí Tchau